Ô Tommy, eu ouvi ela dizendo uma coisa, no meio da conversa, sabe, ela diz que você, que você não dorme, que não consegue dormir. Você gosta dessa vida? Eu não gosto nada dessa vida, não gosto dessa merda de vida. Quando eu durmo a dor, eu sonho, e no meu sonho, alguém quer a minha coroa. Prometeu ao médico só beber quando escurecer. Já estou na escuretão.